É pessoal, o Pedalário Preciso chegou no estado de São Paulo, andamos cerca de 1.600 quilômetros pelo estado mineiro e nos encantamos com Minas Gerais. O pessoal é muito bacana, muito hospitaleiro, o pão de queijo é uma beleza, a cachaça é uma delícia e acreditamos que temos muito que ainda conhecer pelo Brasil. Mas 16% do nosso projeto passamos apenas por um estado, o estado de Minas Gerais. Foi muito interessante, foi muito bacana, mas a viagem continua, estamos aqui no alto da Serra da Mantiqueira, estamos mais ou menos a uma altitude de 1.400 metros e aqui vocês podem ver, aquela última serra ali vai ser o nosso último grande obstáculo até chegar no nível do mar em Paraty. Não sei se vocês conseguem ver aí, a câmera faz um zoom, mas ali no fundo, a última serra, a gente vai chegar no alto da serra, na cidade de Cunha e depois mais uns 50 quilômetros vamos chegar em Paraty. É isso aí, pedalar é preciso, viajar é preciso, ciclo turístico...